Como cultivar falenopsis? Essas orquídeas maravilhosas que dão flor o ano inteiro. Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu sou a Larissa e esse é o Orquidário Campo das Orquídeas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como manter essas princesas aqui floridas e como cultivar para que elas fiquem assim cada vez mais bonitas. Bom pessoal, primeira dica. Sombreamento. As falenopsis gostam de ficar em locais um pouco mais sombreados. Então quando você for escolher onde deixar ela no seu cultivo, deixe em um local com menos luz, um pouco mais sombreado e longe do sol direto, pois ele pode queimar as folhas dela e prejudicar a sua saúde. Então longe do sol essa princesa, apenas luz indireta. Segunda dica pessoal, substrato. Aqui no nosso Orquidário a gente fica no interior de São Paulo. Então aqui dá muito certo o cultivo das falenopsis com musgo. A gente usa musgo e um pouquinho de substrato mix e elas ficam bem bonitas assim. Se para você o musgo não der certo, a gente indica ou o substrato mix ou a casca de pinus pura, tá bom? Lembrando que a casca de pinus pura tem que regar mais. Não indicamos casca de macadâmia nem chip de coco, pois eles podem ser prejudiciais às raízes destas princesas, tá bom? Terceira dica pessoal, em relação ao vaso. Vasos de falenopsis, o ideal é que eles sejam assim bem furadinhos e de cor clara. Se você não tiver, não tem problema. Pode ser um vaso assim, ó, e tendo furos embaixo, tá? O mais importante é ter furos embaixo, porque assim ela consegue drenar bem a água, tá? A nossa quarta dica então, pessoal, vai ser em relação à adubação. Afinal, para a gente ter plantas lindas, precisa adubar. E os adubos favoritos das falenopsis são adubos foliares. Como que a gente aplica? É muito, muito fácil. Você vai pulverizar nas folhas e nas raízes a cada 15 dias, mesmo se ela tiver florida, tá bom? Até porque a falenopsis dá muitas flores e suas flores podem durar até 3 meses. Então a gente vai adubar, mesmo estando floridas, as folhas e as raízes a cada 15 dias. E você vai perceber efeitos incríveis nas suas falenopsis. Os dois que a gente mais usa e mais indica para vocês é o floração 94515 da marca Peters e o manutenção 20-2020 também da marca Peters. Esses adubos são excelentes e vão gerar esses resultados maravilhosos. E a nossa última dica, pessoal, em relação à rega. Quando você arregaça os falenopsis, observe se não ficou água no miolinho. Se ficar, você dá pequenas batidinhas assim, ó, para a água sair, tá bom? Porque isso aqui pode causar fungos nas falenopsis, uma coisa que a gente não quer. Então percebeu? Ou torce delicadamente a folha assim, tá vendo, ó? Para não quebrar ou dar pequenas batidinhas para não acumular água, tá certo? Então com essas dicas você vai ter lindas falenopsis florindo o ano inteiro para você. Mas você ainda não tem todas as cores? Fique tranquilo. Aqui no Arquidário Campo das Orquídeas, elas estão todas em mega oferta. E a gente tem diversas e diversas cores para vocês colecionarem. Estão todas com 30% de desconto, saindo de 35 por apenas 25 reais. Já adultos e enviadas floridas para todo o Brasil. Por isso, aproveite essas ofertas para colecionar falenopsis nesse mês de janeiro. Essa mega oferta vai somente até 28 de janeiro. Então, se você viu esse vídeo e ainda está valendo oferta, corre lá no site para você garantir. www.campodasorquídeas.com.br Enviamos falenopsis para todo o Brasil. Aproveite, colecione, você vai se encantar com essas plantas tão bonitas. Gente, eu vou ficando por aqui. Um enorme beijo e até o próximo vídeo. Mas antes, deixem nos comentários qual dica você usa para cuidar das suas falenopsis. Tchau, tchau! Tchau, tchau!